Olha aqui pra vocês verem A barragem A barragem acabou de estourar Em feijão Acabou com tudo Tudo, tudo, tudo Restaurante Todo mundo tava almoçando Acabou com tudo Olha pra vocês verem Acabou tudo Olha aí galera Olha aí galera Acabou com tudo Tudo, tudo, tudo Tem nada mais, nada Cortaria Nada, nada, nada Agora se você arriscar aí meu filho Conforme for você vai junto Enquanto aquilo ali não para Isso Meu Deus Graças a Deus não aconteceu nada com nós Meu Deus do céu É doido Será que não tava em cima desse trem não Não tava não Alguém já avisou a linha de trem Para não vir Só lama Vai passar tudo ali Vai passar tudo ali Vai arregaçar tudo Vai É doido É doido É doido